Na aventura de hoje, a namorada do Homem-Aranha vai acabar sendo capturada pelo Sonic.exe Será que o Homem-Aranha vai conseguir salvar a vida da sua namorada? Fica no vídeo até o final pra conferir, já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal Brick Games Bora lá! Volta aqui Sonic! Não, não, não! Eu vou pegar a sua namorada! Devolve a minha namorada, ela está presa no seu carro! Precisa de maneira alguma! Para de atropelar as pessoas, Sonic.exe! Ai, caramba! Eu estou muito do mal e ela nunca vai ficar solta! Não, solta ela! Solta ela agora! Ai, Cacilda! Caramba! Não, ele está ganhando distância! Eu não posso deixar isso acontecer! Porque aqui você vai pegar a sua namorada indofensiva! Eu vou pegar ela! Fica tranquilo, amor! Vai ficar tudo bem! Ai, Cacilda! Miluteteria! No Megatúnel! Falta aqui Sonic! Caramba! Cuidado! Ai, Nossa Senhora! Desculpa, moço! Ai, caramba! Não, não! Você não vai me pegar! Não, não, não! Solta ela! Sai da frente, galera! Sai da frente! Sai da frente! Ai, Sonic! Solta a minha namorada, seu otário! Anda, Sonic! Solta a minha namorada! Ela está presa por um cadeado! Anda! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Me dá a chave! Me dá a chave do cadeado pra eu liberar ela! Calma aí! Calma aí, cara! Calma aí! As coisas não são bem assim, homem aranha! Calma a boca! Fica parado, cara! Me dá a chave do cadeado antes que seja tarde demais! Cadê a chave? Tá com você? Ah, pera aí! Eu prefiro morrer do que te dar essa chave! Não, solta aqui, Sonic! Ai, droga! E agora? Como eu vou te liberar, mulher aranha? Caramba, agora... Mulher aranha, me solta! Me solta! Tá bom! Mas como que eu vou te soltar? Ele levou... Ele acabou pulando dentro do mar... Você perdeu a chave principal! Você perdeu a chave mestra, né, homem aranha? É, eu perdi a chave mestra, amor! E agora eu não sei onde é que eu vou poder te liberar, porque esse... Cadeado, ele tem uma tecnologia Stark de ponta! Eu não consigo quebrar ele como é a superforça! Ele falou que tem uma segunda cópia da chave! Quando ele me prendia lá no açougue maléfico dele, ele falou que tinha uma outra cópia! Junto com os exércitos de Sonic! Tá bom, eu vou lá nesse lugar, então, tentar pegar a chave! Beleza, cheguei no carro! Agora eu vou ter que ir lá para o escudo da... Eita, frela! Ah! Olha que apareceu, senhor homem aranha! Duende verde! O que você quer aqui? Não! Eu não tenho forças para lutar com ele! Eu vou ter que fugir do duende! Eu vou fugir do duende! Eu já tenho uma missão... Eu só tenho uma moto rosa aqui! Eu vou ter que pegar essa rosa mesmo! Não vai ter jeito! Ai, caramba! Nossa, ele tá vindo aqui! Ele tá vindo atrás de mim! Ai, meu Deus! Não, 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 não! Uou! Caraca! O duende tem um caminhão verde que solta fogo! Uou! Uou! Nossa senhora! Eita, frela! Nossa, mãe! Eu vou acabar com todos! Sai daqui, duende! Caramba! Galera, parece que o Homem-Aranha está muito encrencado! Ai, Cacilda! Ele tá na minha cola! Parece que eu perdi ele de vista! Legal! Yeah! Finalmente! Parece que eu ganhei do duende! Hahaha! Tá, agora eu só preciso ir lá pro esconderijo secreto do Sonic.exe pra ver se eu consigo a chave e reserva pra liberar minha namorada! Beleza! Pelo que eu fiquei sabendo, a localização secreta da chave e reserva pra liberar minha namorada é aqui! Caramba! Tem vários Sonics ali, mas como é que eu vou passar por esses Sonics sem ser notado? Ai, e aí, galera! Com certeza, aquele que morreu pela nossa chave está num lugar muito melhor! Agora eu vou ver a segunda chave! Hahaha! Tá, tá! Já sei o que eu posso fazer! Já sei o que eu posso fazer! Vou pegar gás lacrimogênio e vou tacar naqueles marginais ali! Aqui! Aqui! Ótimo! Pronto! Eles vão ficar completamente atordoados e desmaiados no chão! Aqui! Ah! Toma! Tá legal, legal, legal! Vai, Homem-Aranha! Vai, Homem-Aranha! Aqui! Ah! Entrei, entrei, entrei! Ai, caramba, caramba! Que barulho foi aquele lá fora? Será que aqueles pestes estão se... Hã? Fumaça! Devem estar fazendo algum tipo de festa! Quase que ele me viu! Ele é muito cego! Isso fica até ridículo! Para com isso! Lá, lá, lá! Deixa eu ver, deixa eu ver! Hã? 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 Não, 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 não! Hã? Hã? Não, 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 não! Hã? Hã? Nossa! Uma aranha! Uma aranha deve estar andando por aqui! E eu vou continuar para pegar a segunda chave mestra! Uou, escondi! Aqui! Sonic, por que você está dormindo? Ah, meu Deus do céu! Não acredito! Que esses guardas que eu arrumo são... Ai, quer saber? Caramba! Eles estão dormindo do lado! Vamo aí! Deixa eu ver o que tem ali! As chaves! As chaves estão ali! Haha! Eu vou conseguir! Galera, será que agora o Homem-Aranha vai conseguir pegar as chaves do lado dos Sonics dormindo para poder resgatar a sua namorada? Ah, eu acho que ele está encrencado! Tá bom, tá bom, tá bom! Eu vou aqui devagarinho, calma! Aqui eu tenho que tomar cuidado para eles não acordarem! Ah! Ai, caramba! Beleza, peguei, peguei, peguei! Agora é só eu fugi daqui! Ah! Ah, eu caí! Ele me ouviu! Ai, não! Não! Corre! Ai! Nossa senhora, que porra! Corre, cara! Ai! Não, a chave agora é minha! Eu vou liberar minha namorada, seu otário! Seu infeliz! Vou ter que meter a pulga! Blizzera, pô! Blizzera, pô! Volta aqui! Corre! Ai, cara de rilda! Corre, minha herói! Corre! Eu vou acabar com sua raça! Como é que dirige essa coisa? Ah! Ih! Volta aqui! Nossa senhora! Meu Deus do céu! Vou ter que meter a fuga! Ai, que... Ai, caramba! Eu vou acabar com sua raça! Ai, meu pneu! Meu pneu! Ah! Que legal! Homem-Aranha, hein? Nossa, que legal! Uou, uou, uou! Que... Aventura sensacional quando eu explodir a sua cara! Não! Você não vai explodir a minha cara! Eu vou soltar a minha namorada agora! Volta aqui! Vamos, Homem-Aranha! Acelera! Vou! Acelera, Jesus! Caramba! Ele tá na minha cola ainda! Como é que eu vou meter a fuga desse maluco? Já sei! Vou tentar subir nessa roupa! Ah! Não! Não acredito! Um avião! Não! Volta aqui, Homem-Aranha! Galera! Isso aqui foi uma das coisas mais épicas que eu já vi na minha vida, pessoal! Bom, o Homem-Aranha meteu a fuga do Sonic.exe e está com a chave reserva para soltar a sua namorada e libertá-la de uma vez por todas! Ai, caramba! Uhul! Volta aqui, Homem-Aranha! Que isso? Ele tá na minha cola! Ele conseguiu desenrolar o avião também! Ai, Cacilda! Eu acho que eu consegui esse livrado! Uou! Ah! Vou te pegar! Não, não vai não! Não vai não! Uou! Ele tá ali! Eu vou ter que fazer umas manobras épicas pra ele não me pegar! Vou tentar voar abaixo! Voa abaixo! Voa abaixo, minha aranha! É! Vou te pegar no arzente! Uou! Uhul! Nossa! Ele vai bater! Ele vai bater! Bate a minha aranha! Ele vai cair! Ele vai cair! Não, não vai não! Aqui! Eu tenho que pousar aqui! Eu tenho que pousar na praia! Na praia! Pousa! 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 Freia! 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 Uou! Consegui! Yeah! Caramba! Isso aqui foi, eu acho que, o melhor vídeo que eu já gravei na minha vida, galera! E agora, bora ver o Homem-Aranha salvando a sua namorada! Prontinho! Agora eu consegui a chave-mestre, amor! Caraca! Para de gritar, mulher! Deixa eu salvar aqui, calma! Aqui! Ok! Usa uma chave! Legal! Aqui! Yes! Eu te salvei! Obrigado! Valeu! Tchau! Tchau!